Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vamos mais uma vez falar sobre o UFC 280 que acontece amanhã no sábado, já tá bem perto, e vamos falar também sobre John Jones, que tá no vai, não vai, né? E o Dominique Reis, o último adversário dele, falou sobre ele. Mas vamos aqui pelo principal. O principal é o quê? É o horário do UFC 280, porque ele mudou. A gente tinha uma luta que era do Zubaira Tukurugov e ela acabou caindo porque ele teve problema pra perder peso, então o card preliminar começaria às 11h da manhã e vai começar às 11h40, então mudou um pouco, tá? Ficou um pouquinho mais tarde, então 11h40 da manhã, horário de Brasília, é o horário que começa o card preliminar e o principal se mantém às 15h, que é às 3h da tarde. E o que aconteceu? Tivemos a pesagem, tanto a pesagem pra realmente ver o peso dos caras e tivemos depois a pesagem cerimonial, né? Que é aquela pesagem só pra ter as encaradas e tal. No peso ali, as principais lutas, a do Charles, a outra disputa por cinturão e tal, todo mundo certo ali, né? Nenhum problema, dessa vez o Charles não teve problema com a balança, se bem que da última vez a gente não sabe se foi o Charles que teve problema com a balança ou se é a balança que teve problema com o Charles, né? Mas tá tudo certo, é o que interessa. E na pesagem cerimonial a gente teve as encaradas ali e a encarada do Charles foi bem legal, foi tensa, né? Ele encostou ali nariz com nariz com uma rachévia, os dois ficaram se olhando. Depois, na saída ali da pesagem cerimonial, né, o Charles falou, ah, vou matar esse cara e tal. Deu pra ver mais uma vez aquilo que eu falei do Charles, né? Aquele instinto ali, aquela confiança, né? O cara exala a confiança, é bizarro, né? E isso é muito bom, isso é muito positivo pra ele. Claro que não dá pra deixar a confiança exceder demais o limite, porque às vezes isso pode te levar a cometer erros e a simplesmente ser negligente, né? Mas não acho que isso vai acontecer porque pelo menos vem funcionando a confiança do Charles e espero que funcione amanhã também. E outra coisa, outro aviso importante, além do horário, é que tem uma promoção válida lá na Stake. Então, se você já tem a sua conta criada, eu até avisei na aba comunidade aqui, né? Se você já tem a sua conta criada, é só você ir lá na aba promoções, né? No canto esquerdo lá do site da Stake e vai ter lá em esportes, né? A promoção do UFC 280, que basicamente consiste em você apostar no Charles e caso ele vença no primeiro round, uma aposta no vencedor só, né? Só o Charles, vitória do Charles, né? Não é aquelas apostas com empate, aquelas apostas detalhadas. E caso o Charles vença realmente, você recebe o dobro do lucro no limite de até R$100. Você indo lá no site da Stake vai ter todo o regulamento. Se você já tem a conta criada, inclusive, você deve ter recebido um e-mail, assim como eu recebi, com tudo explicadinho. Então, confere todo o regulamento e participa, porque se você acha que o Charles vence no primeiro round, como ele mesmo prometeu, você pode dobrar o seu lucro até um limite ali de R$100, beleza? E se você ainda não tem a sua conta na Stake, é só você criar pelo comentário fixado aqui, vou deixar o link, você cria e aí você também pode participar da promoção normalmente. Então, como eu disse lá no site da Stake, em promoções, tem todo o regulamento, tudo detalhado para vocês para não ter dúvida nenhuma. E vamos para a notícia do John Jones e do Dominique Reis. O que aconteceu? O John Jones está de rosca, né? Vocês sabem, né? Ele está, não vai, não vai, para estrear no Peso Pesado, uma hora eu enganou, outra hora ele quer o meu tite, ele quer não, né? O que sobrou, né? O meu tite. Aí uma hora ele quer mais dinheiro. Então, né? Não sabe, não sabe o que quer, não vai, não vai, fica não vai, não vai. E aí, o que rolou? O Dominique Reis, o último adversário dele, né? Acabou dando uma entrevista ao Middle Easy e ele acabou falando umas coisas interessantes aqui, né? Soltou o verbo aí o Dominique Reis. Ele disse isso aqui. Falamos de um cara cheio de merda, ele é um esquisitão do caralho, cara. Não gosta desse cara, ele é estranho, ele só fala sempre. Sempre que alguém recebe algum tipo de atenção, seja o Easy, que é o Israel Adesanya, né? Um peso galo, um peso pena, seja quem for, ele quer se meter no meio como se fosse relevante para falar merda. Se alguém está indo bem e estão falando dessa pessoa, ele não fica de bem com isso. Ele fica tipo, não, sou o melhor de todos, foda-se vocês. Ok, John, se aposente ou lute de novo. Você poderia ter essa conversa real e até mesmo se tornar alguém como um ex-melhor de todos os tempos. Você poderia ter essa fama, mas sua carreira acabou e você sempre será esse cara de fora, falando merda de todo mundo o tempo todo. As pessoas estão cansando de você. Sinto que tudo que ele está fazendo agora e esteve fazendo desde a nossa luta manchou o seu legado. Bom, tá aí. Essas foram as declarações do Dominique Reis e eu vou ser sincero com vocês. Eu concordo bastante com o que o Dominique Reis disse. O John Jones está nessa fase aí parado, é um baita lutador, tudo bem. Mas o cara chega a ser chato de tanto que ele reclama e fala mal dos outros quando os outros realmente estão querendo aparecer. Isso acontece, né? A gente lembra da história quando o Habib se tornou o número um peso por peso, que o John Jones ficou revoltado. Fez vídeo no Instagram, lá no Twitter também. E aí começou a postar o porquê de todos os motivos dele ser o número um. Tipo, o cara não estava nem lutando mais e o cara estava reclamando que o Habib era o primeiro ali. Aí quando alguém faz uma luta, aí às vezes tudo bem, ele elogia e tal, normal, aí beleza, né? Mas às vezes ele realmente vai ali pra ficar falando mal, pra ficar provocando, pra tentar promover alguma coisa. Tipo, o foco dele deveria ser voltar a lutar. O cara é um baita lutador. Pra muitos, o melhor de todos que teve. E o cara tá, ao invés de se preocupar em lutar, fechar um contrato e realmente treinar e estrear nessa categoria, tá todo mundo esperando isso. O cara às vezes se preocupa mais em ficar falando realmente dos outros. E isso enche o saco. Fora toda a história, né, de vida e de problemas que o John Jones tem. Seja com a justiça, seja com o doping. Então é mais um cara que é um fenômeno como atleta, mas que tem vários problemas ali. Como eu disse, seja com justiça, seja com o doping, seja com agressão, como já teve, né, com a mulher lá. Seja falando mal dos outros nas redes sociais. Então eu acho que o John Jones devia repensar realmente tudo isso e focar em lutar, marcar logo a sua luta e trazer, esquecer, né, toda a parte podre do passado e realmente trazer alegria pra gente que gosta do esporte. Porque eu não vejo a hora dele estrear nos pesos pesados, enfrentar o Miltiti, enfrentar o Enganu, né. Eu realmente acho que ele ainda tem coisa pra entregar, né. Não acho que acabou. Claro que o tempo parado, categoria diferente, tudo isso pode mudar. Realmente a gente pode não ver mais o John Jones no nível que ele já foi, mas o cara é tão bom, é tão acima da média que eu não duvido dele, né. Eu não duvido dele voltar e voltar bem. Então é isso que eu quero. E eu acho que o Dominique Reis também quer que ele volte a lutar, que ele pare de causar problemas fora do mundo das lutas e também pare de ficar querendo roubar o brilho dos outros quando os outros estão tentando fazer a sua própria caminhada, né. Seja parecendo ele com alguma vitória, alguma coisa do tipo. Então eu tô bem de acordo aí com o Dominique Reis. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você concorda com ele? Ou não? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Coloca aí também se você vai participar da promoção lá da stake do Charles. Você vai arriscar que o Charles ganhe no primeiro round pra tentar dobrar o seu lucro ou não? Enfim, comenta tudo aí embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis! Valeu! Falou!